A Lei da Base Sólida Confiança é o fundamento da liderança Responda rápido, qual a importância da confiança para um líder? Para um líder, a confiança é a coisa mais importante. Confiança é o fundamento da liderança. É a conexão que mantém unida uma organização. Os líderes não podem, repetidamente, quebrar a confiança das pessoas e continuar a influenciá-las. Simplesmente isso não acontece. Ouça com atenção alguns exemplos que fizeram a confiança de uma nação em seus líderes aumentar e diminuir nas últimas décadas. Independente do seu país de origem, com certeza você deve se lembrar do caso Walter Gate, o escândalo político ocorrido na década de 70 que abalou a confiança do povo americano na sua liderança. A confiança no presidente Richard Nicholson caiu tanto que ele não teve escolha a não ser renunciar. Ele perdera a capacidade de influenciar. Bill Clinton, presidente americano entre 1993 e 2001, foi um líder notavelmente talentoso. Mas uma questão de confiança no escândalo Monica Lewinsky abalou sua liderança. Os escândalos empresariais da década de 90 abalaram a confiança das pessoas na liderança empresarial. Relatos de assédio sexual em academias militares minaram a confiança na liderança das forças armadas. E os casos de abuso da igreja católica deixaram muitas pessoas desiludidas com a sua liderança. Sei que estes são exemplos da cultura americana, mas com certeza você encontrará similares na sua cultura. O fato é que os líderes não podem perder a confiança e continuar a influenciar os outros. A confiança é o fundamento da liderança. É a lei da base sólida. Aprendi o poder da lei da base sólida quando era pastor sênior da Skyline Church na região de San Diego. No outono de 1989, estávamos iniciando vários novos programas na igreja. Os preparativos para a nossa exaustiva temporada de Natal estavam a toda, e eu viajava muito como palestrante. A agitação era grande. Como estava ocupado demais, permiti que minha natureza colérica se manifestasse e cometi um grande erro. Tomei três grandes decisões e as implementei muito rapidamente. Mudei alguns integrantes do espetáculo de Natal. Suspendi permanentemente nosso serviço de domingo à noite e demiti um membro da equipe. O interessante é que nenhuma das minhas três decisões era um equívoco. A mudança no programa de Natal era benéfica. O serviço de domingo à noite, embora atendesse a algum dos membros mais velhos da congregação, não atendia a nenhuma necessidade que já não fosse contemplada de outras formas. E o membro da equipe que demiti tinha de ir embora, e era importante que eu não demorasse a afastá-lo. Meu erro foi a forma como tomei aquelas três decisões. Em uma organização composta de muitos voluntários, as decisões precisam ser processadas da forma certa. Como tudo na igreja ia muito bem, achei que poderia pegar um atalho. Estava errado. Normalmente, eu reuniria meus líderes, apresentaria a eles o meu ponto de vista, responderia as perguntas e os orientaria nas questões apresentadas. Depois, daria a eles tempo para exercer sua influência com os outros líderes da organização, logo abaixo deles, hierarquicamente. E por fim, no momento certo, faria um pronunciamento geral a todos, tranquilizando e encorajando as pessoas a adotar o novo ponto de vista. Mas eu não fiz nada disso. E deveria ter pensado melhor. O resultado foi... desconfiança. Em pouco tempo, comecei a sentir um desconforto entre as pessoas e a ouvir burburinhos. Inicialmente, minha postura foi a de que todos deveriam superar aquilo e seguir em frente. Mas dei-me conta de que eu era o problema. Não eles. Eu for impaciente demais. Além disso, minha postura não era muito positiva. O que não é bom quando você é o cara que vive falando sobre postura. Foi quando me dei conta de que violar era a lei da base sólida. Pela primeira vez em minha carreira, meu pessoal me questionava. Nosso relacionamento fundamentado na confiança começava a desmoronar. Assim que me dei conta de que estava errado, desculpei-me publicamente ao meu pessoal e pedi seu perdão. Seu pessoal sempre sabe quando você comete erros. A verdadeira questão é se você admitirá isso ou não. Se o fizer, você muitas vezes consegue reconquistar a sua confiança. Felizmente, foi o que aconteceu comigo. A partir daquele momento, passei a ser mais cuidadoso com os processos de decisão corretos. Aprendi diretamente que você, no que diz respeito à liderança, não pode pegar atalhos, independentemente do tempo que você lidera seu pessoal. Confiança é como troco no bolso de um líder. Toda vez que você toma boas decisões de liderança, recebe mais troco. Toda vez que você toma decisões ruins, dá uma parte do seu troco às pessoas. Todos os líderes, quando assumem uma nova posição de liderança, têm algum troco no bolso. O que eles fazem aumenta ou diminui esse troco. Se os líderes tomam uma decisão errada atrás da outra, continuam a dar o troco. Então, um dia, após terem tomado mais uma decisão ruim, de repente e irreversivelmente, se vence em troco. Não importa sequer se a besteira foi grande ou pequena. Nesse momento, já é tarde demais. E quando você não tem mais troco, não é mais líder. Por outro lado, líderes que continuam a tomar boas decisões e produzindo vitórias para a organização, acumulam troco. Então, mesmo que façam uma grande besteira, ainda tem muito troco sobrando. Foi o que aconteceu comigo na Skyline. Por oito anos, eu tomara boas decisões e conquistara a confiança das pessoas. Por isso, consegui recuperar rapidamente a confiança de todos. A confiança é o fundamento da liderança. Aí você faz a pergunta. Como um líder gera confiança? Sendo, de forma consistente, um exemplo de competência, de conexão e de caráter. As pessoas perdoarão erros eventuais graças à sua capacidade, especialmente se podem ver que você continua a crescer como líder. E darão a você tempo para se conectar. Mas não confiarão em alguém que tenha falhas de caráter. Nesse campo, mesmo pequenos lapsos são fatais. Craig Wetterup, que se aposentou como fundador e presidente do conselho do Pepsi Bottom Group, reconhece isso. As pessoas toleram erros honestos, mas se você quebrar a confiança que depositam em você, verá que é muito difícil recuperá-la. Esse é um dos motivos pelos quais é preciso considerar a confiança um de seus bens mais preciosos. Talvez você consiga enganar seu chefe, mas nunca enganará seus colegas ou subordinados. O general Norman Svarskopf, que em 1991 comandou as Forças de Coalizão Internacional na Operação Tempestade no Deserto na Guerra do Golfo contra o Iraque de Saddam Hussein, chama atenção para o significado de caráter. Liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter, mas se precisar abrir mão de algo, abra mão da estratégia. Caráter e credibilidade de liderança sempre seguem de mãos dadas. Anthony Harrigan, presidente do Conselho Comercial e Industrial dos Estados Unidos, acredita piamente nisso. O papel do caráter sempre foi o fator fundamental na ascensão e queda dos países, e podem estar certos de que os Estados Unidos não são exceção a essa regra da história. Não sobreviveremos como país por sermos mais inteligentes ou mais sofisticados, mas por sermos, assim esperamos, mais fortes internamente. Em suma, o caráter é o único baluarte contra as forças internas e externas que levam à desintegração e à queda de um país. O caráter torna possível a confiança, e a confiança torna possível a liderança. Esta é a lei da base sólida. O que o caráter comunica? Sempre que você lidera pessoas, é como se elas concordassem em fazer uma viagem com você. O modo como essa viagem se desenrolará é previsto pelo seu caráter. Com um bom caráter, quanto mais longa a viagem, melhor ela é. Mas se você tiver falhas de caráter, quanto mais longa a viagem, pior ela será. Por quê? Porque ninguém gosta de passar tempo com alguém em quem não confia. O caráter de uma pessoa transmite rapidamente muitas coisas aos outros. Quer saber que coisas são essas? O caráter comunica consistência. Líderes sem força interior não são confiáveis no dia a dia, porque sua capacidade de desempenho varia muito. O grande Jerry West, da Liga Profissional Norte-Americana de Basquete, comentou que uma pessoa não consegue muita coisa na vida se trabalhar apenas nos dias em que estiver se sentindo bem. Se seu pessoal não sabe o que esperar de você como líder, em algum momento deixarão de buscar a sua liderança. Quando penso em líderes que simbolizam a consistência de caráter, a primeira pessoa que me vem à mente é o reverendo Billy Graham. Independentemente da crença religiosa pessoal, todos confiam nele. Por quê? Porque ele moldou um grande caráter por mais de meio século. Ele segue os seus valores todos os dias. Ele não assume um compromisso se não puder cumpri-lo. E ele personifica a integridade. Caráter comunica potencial. John Morley, político e escritor britânico, observou que nenhum homem pode se erguer acima dos limites do seu próprio caráter. Um caráter fraco é limitador. Quem você acha que tem maior potencial de realizar grandes sonhos e ter um impacto positivo sobre os outros? Alguém honesto, disciplinado e trabalhador? Ou alguém mentiroso, impulsivo e preguiçoso? Parece óbvio quando dito dessa forma, não? Talento sozinho nunca é suficiente. Ele precisa ser fortalecido pelo caráter, caso a pessoa queira ir longe. Pense em alguém como Terry Owens, da Liga Profissional de Futebol Americano. Poucos jogadores de futebol americano têm o talento dele. Mas ele parece incapaz de conviver com seus colegas em qualquer time em que esteja. Se ele continuar no mesmo rumo, nunca realizará seu potencial de jogador. O caráter duvidoso é como uma bomba-relógio. É apenas uma questão de tempo antes que ela destrua a capacidade de a pessoa realizar e liderar. Por quê? Porque pessoas de caráter duvidoso não são confiáveis. E a confiança é o fundamento da liderança. O mesmo Craig Wetterup, da Pepsi Bottom Group, explica. Você não constrói confiança falando dela. Você constrói conseguindo resultados de uma forma íntegra e que mostre a verdadeira preocupação pessoal com as pessoas com as quais você trabalha. Quando o caráter de um líder é sólido, as pessoas confiam nele e em sua capacidade de atingir seu potencial. Isso não apenas dá aos seus seguidores confiança no futuro, como também fortalece uma crença sólida neles mesmos e em sua organização. Caráter comunica respeito. Quando você internamente não tem caráter, não consegue granjear respeito externo. E o respeito é fundamental para uma liderança duradoura. Como os líderes granjeiam respeito? Tomam decisões sensatas, admitindo seus erros e colocando aquilo que é melhor para seus seguidores e a organização acima de seus interesses pessoais. Há alguns anos, em 1989, se não me falha a memória, foi produzido um filme sobre o 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts e seu coronel, Robert Gold Shaw. O filme chama-se Tempo de Glória. Embora parte da trama seja ficcional, relata a história da jornada de Shaw com seus homens na Guerra Civil e do respeito que eles tinham por ele. O filme conta a formação dessa unidade no Exército da União, o primeiro composto de soldados afro-americanos. Shaw, um oficial branco, assumiu o comando do regimento, supervisionou o recrutamento e escolheu os oficiais, equipou os homens e os transformou em soldados. Ele os tratou com dureza, sabendo que seu desempenho em batalha confirmaria ou negaria o valor dos negros como soldados e cidadãos aos olhos de muitos brancos do norte. Nesse processo, os soldados e Shaw passaram a se respeitar. Alguns meses após o treinamento ser concluído, os homens do regimento tiveram a oportunidade de provar seu valor no ataque da União ao Fort Wagner, na Carolina do Sul. O biógrafo de Shaw, Russell Duncan, comentou que Shaw proferiu sua recomendação final, pedindo que os soldados mostrassem a todos que eram homens. Colocou-se à frente da tropa e ordenou que avançassem sobre o inimigo. Anos mais tarde, um soldado recordou que o regimento lutara bravamente, porque Shaw estava à frente, não atrás. Quase metade dos 600 homens do regimento que combateram naquele dia foi ferida, capturada ou morta. Embora eles tivessem lutado bravamente, não conseguiram tomar o Fort Wagner. E Shaw, que liderara com coragem seus homens até o alto do parapeito do Fort no primeiro assalto, foi morto junto com eles. Os atos de Shaw, naquele último dia, consolidaram o respeito que os homens já tinham por ele. Duas semanas após a batalha, Albonus Fischer, sargento daquele regimento, disse que tinha ainda mais vontade de lutar que antes, pois agora desejava vingar seu coronel. O pastor James Russell Miller certa vez observou que a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. Aquilo que o homem é, sobrevive a ele. Nunca pode ser enterrado. O caráter de Shaw, forte até o fim, transmitira aos seus homens um grau de respeito que sobreviveu a ele. O bom caráter de um líder produz confiança entre seus seguidores. Mas quando um líder quebra a confiança, ele perde a capacidade de liderar. É a lei da base sólida. Já conversamos, inclusive, sobre vários escândalos públicos que ao longo dos últimos 30 anos minaram a confiança dos americanos em seus líderes. E volto a pedir que você reflita sobre problemas similares na sua própria cultura. Mas, particularmente para os americanos, acredito que o acontecimento que começou a abalar a fé do público nos líderes nacionais e produziu grande ceticismo no país foi a Guerra do Vietnã. O que não deixou de ter uma repercussão mundial. Os passos dados pelo governo Johnson, os erros cometidos pelo secretário de defesa Robert McNamara e a falta de disposição de encarar e reconhecer esses erros romperam o laço de confiança com o povo americano. Eles violaram a lei da base sólida. E os Estados Unidos sofrem com as consequências disso até hoje. O Vietnã já estava em guerra quando o presidente Kennedy e Robert McNamara assumiram seus cargos em janeiro de 1961. A região do Vietnã era um campo de batalha há décadas e os Estados Unidos se envolveram em meados dos anos 1950, quando o presidente Eisenhower mandou um pequeno número de militares americanos ao Vietnã como conselheiros. Quando Kennedy tomou posse, deu continuidade à política de Eisenhower. Sua intenção sempre fora deixar os sul-viatinamitas lutar e vencer sua própria guerra. Mas com o tempo, os Estados Unidos se tornaram cada vez mais envolvidos. Antes que a guerra terminasse, em dado momento, mais de meio milhão de soldados americanos serviu no Vietnã. Se você não viveu naqueles anos de guerra, talvez se surpreenda ao saber que no início o apoio americano à guerra era bastante grande, mesmo com o aumento do número de soldados enviados para o outro lado do mundo e das baixas. Em 1966, mais de 200 mil americanos tinham sido enviados ao Vietnã e ainda assim, dois terços dos americanos pesquisados por Louis Harris do Instituto de Pesquisas Louis Harris e Associados acreditavam que o Vietnã era um lugar onde os Estados Unidos deveriam resistir e combater o comunismo. E a maioria das pessoas expressava sua crença de que os Estados Unidos deveriam permanecer lá até o final da guerra. O povo ainda confiava em seus governantes. E como diz o ditado, confie primeiro, apoie depois. Mas o apoio começou a diminuir. A guerra do Vietnã estava sendo muito mal conduzida. Para completar, nossos líderes continuaram a travar a guerra mesmo após terem se dado conta de que ela não podia ser vencida. O pior de tudo foi que McNamara e o presidente Johnson não foram honestos com o povo americano quanto a isso. E como a confiança é a base da liderança, isso acabou destruindo a liderança do governo. Em seu livro, Em retrospect, em retrospectiva, McNamara conta que repetidamente minimizou as perdas americanas e contou apenas meias verdades sobre a guerra. Ao retornar a Washington de Saigon em 21 de dezembro de 1963, não fui exatamente sincero ao falar com a imprensa. Eu disse, vimos os resultados de um aumento substancial da atividade Vietcong. Verdade. Mas acrescentei, revisamos os planos dos sul-vietnamitas e temos razão para acreditar que eles serão bem-sucedidos. No mínimo, um exagero. Durante algum tempo, ninguém questionou as afirmações de McNamara porque ninguém tinha motivo para desconfiar dos líderes do país. Mas com o tempo, as pessoas reconheceram que suas palavras e os fatos não estavam se encaixando. E foi quando o público americano começou a perder a fé. Anos mais tarde, McNamara admitiu seu fracasso. Nós, os dos governos Kennedy e Johnson, que participamos das decisões sobre o Vietnã, agimos de acordo com o que considerávamos ser os princípios e as tradições desta nação. Tomamos nossas decisões à luz desses valores, mas estávamos errados, terrivelmente errados. Mas já era tarde demais. Muitos diriam que a admissão de McNamara veio com um atraso de 30 anos e 58 mil vidas. O custo do Vietnã foi alto, e não apenas em vidas humanas. Assim como a confiança do povo americano em seus líderes diminuiu, igualmente, sua disposição de segui-los. Protestos levaram a uma rebelião aberta e a tumultos por toda a sociedade. Uma época que começara com a esperança e o idealismo simbolizado por John Kennedy terminou com a desconfiança e o cinismo associados a Richard Nicholson. Sempre que um líder viola a lei da base sólida, ele paga um preço por isso em sua liderança. McNamara e o presidente Johnson perderam a confiança do povo americano e, consequentemente, a capacidade de liderar desses líderes políticos foi afetada. No final, McNamara renunciou ao cargo de secretário de defesa. Johnson, político consumado, reconheceu o enfraquecimento de sua posição e não concorreu à reeleição. Mas as repercussões da quebra de confiança não terminam aí. A desconfiança do povo americano nos políticos persiste até hoje. Nenhum líder pode trair a confiança das pessoas e esperar continuar influenciando-as. A confiança é a base da liderança. Viole a lei da base sólida e você reduzirá sua influência como líder. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. como aplicar a lei da base sólida à sua vida. Qual o grau de confiança que seus seguidores atribuiriam a você? Como você pode avaliar a confiança deles? Em função do grau de franqueza deles com você. Eles partilham abertamente com você suas opiniões? Mesmo as negativas? Eles transmitem más notícias tão prontamente quanto as boas notícias? Eles permitem que você saiba o que acontece nas áreas pelas quais são responsáveis? Caso não façam isso talvez eles não confiem no seu caráter. E quanto a seus colegas e seu líder? Eles confiam em você de modo consistente? Como você pode avaliar a confiança deles? Vai depender da responsabilidade que eles confiam em você. Se você normalmente tem grandes responsabilidades esse é um bom sinal de que você é confiável. Caso contrário você precisa descobrir se eles duvidam de sua competência ou do seu caráter. A maioria dos grandes realizadores gasta tempo desenvolvendo suas habilidades profissionais. Eles buscam ser altamente competentes. Poucos se preocupam com seu caráter. O que você faz para desenvolver o seu caráter? Eu recomendo que você se concentre em três áreas principais. Integridade, autenticidade e disciplina. Para desenvolver sua integridade assuma o compromisso de ser absolutamente honesto. não mascare a verdade, não conte mentiras inocentes e não maquie números. Seja honesto mesmo que isso doa. Para desenvolver a autenticidade seja você mesmo com todos. Não faça política, não interprete nem finja ser quem não é. Para fortalecer a sua disciplina faça as coisas certas todos os dias independentemente de como estiver se sentindo. Se você traiu a confiança dos outros no passado sua liderança continuará a ser prejudicada até você tentar consertar as coisas. Antes de mais nada desculpe-se com quem quer que você tenha ferido ou traído. Se você puder consertar ou oferecer compensações faça isso e se comprometa a trabalhar para recuperar a confiança deles. Quanto maior a falha mais tempo será necessário. O ônus de confiar não é deles é seu o ônus de conquistar a confiança e se você traiu a confiança em casa comece por aí antes de agir para consertar relacionamentos profissionais.